Vamos agora para a pauta número 9, antes de voltar com a Beatriz Frener lá em Londrina, porque o STF já registra quatro votos pela manutenção da suspensão de trechos que facilitam acesso a armamento e munições aqui no país. O caso está sendo analisado no plenário virtual, que é um formato de deliberação em que os magistrados apresentam seus votos na página eletrônica da corte. Eles vão decidir se mantém ou não a decisão individual do relator. Até o início do RN Opinião, às quatro da tarde, portanto, três ministros já tinham se posicionado. Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes acompanharam o voto do relator do caso, ministro Edson Fachin, pela manutenção da suspensão de trechos dos decretos presidenciais que facilitam acesso a armas e também munições. Os decretos do presidente já vinham sendo analisados pelo STF, mas tiveram o julgamento suspenso no ano passado, após um pedido de vista do ministro Nunes Marques, um dos indicados por Bolsonaro à corte. O posicionamento de Fachin dificulta a aquisição de armamento e munições durante o período eleitoral. A decisão prevê que a posse de armas de fogo só pode ser autorizada às pessoas que demonstrem concretamente, por razões profissionais ou pessoais, possuírem efetiva necessidade. A deliberação do caso vai até às 23h59min da próxima terça-feira, dia 20. E a gente vai, claro, continuar acompanhando. Camila, daqui a pouquinho...